Então comprar um Gift Card Google Play personalizado com o valor ideal para a sua necessidade. No Rei dos Coins agora é possível personalizar os Gift Cards Google Play com o valor ideal para você. Não perca tempo e venha conferir essa novidade. Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí para o canal. Rei Nube Games Fondo hoje trazendo para vocês mais um vídeo que é este impacto. E sim galera, mais um Excel hoje da Candace do canal Inflame. Então na descrição, se inscrevam lá. Eu tô meio assim, não tô desanimado não, tá? Eu só tô meio assim porque eu tô doente, dor de cabeça, eu tô fudido. Mas vamos reagir que nós temos que trabalhar. Pimba, vambora. Ó. Caralho, molhei o 3D dado, a Candace ficou da hora. Que isso, mano? Pô, faz de não. Faz eu rilão, moleque. Tô com dor de cabeça. Ô mano, meu amigo Ricardo Milus é muito bom, cara. Filha da puta me fazendo rir, mano. Vambora. Ô mano, faz eu rilão, cara. Caralho, botou perdição? Tá achando um crítico bom? Caralho, botou perdição, mané. Olá, meu amigo. Rapaz, tá danudo, hein? Nossa. Ó. Mano, ele é muito brabo. Tomou o vapo. Toma. Ele bateu com escuda. Qual é, cara? Faz eu rilão. Vamos ver. Ai, 110k. Nossa, 128k. 142k, ó. Ó. 131k. O vapo tá lotado de food, né? Obviamente. Ô, brabo. Tomou o vapo. Pô, essa Candace aí dá forte. Tá lotado de food, né? Mas tá forte. Cara, eu prefiro a gameplay dela do que a da Beidou. Apesar da gameplay ser parecida, né? De Cautet. Cara, ela tá de Roma, mané. Nossa. Ih, morreu. Vamos lá. Ó. Agora não deu dano, não. Nem agora. Agora eu acho que tá de... De... De buffo. Ih, deu merda. Ih, foi de vala. Geral. Leve 76, 61. Parece a minha live, mané. Os flop entrando. Nossa. Foi de vala, obviamente. Todo mundo morreu. Não. Não. Pô, tá difícil passar dessa Raiden, hein? F***ing jump! Space. Ah, tá de sacanagem. Nossa, não defendeu, não, mané. É o sacanagem do Yankee-Danky-Dup. Caralho, os caras não tão conseguindo passar da Raiden, mano. Não é possível. Imagina a raiva que ele tá tendo pra gravar esse vídeo. O cara botou a Raiden ali, mané. Tomou o vapo. Agora essa kandassa não tá danuda, não. Ah, não é possível. Caralho, que dificuldade de matar a Raiden, mané. Será que mata? Nossa. Nossa. Aleluia. Desafio completado. Oh. Deve ter 5K. O gato, mano. Seu saco. E meteu, cara. Deu o vapo. Nossa, matou geral. Certo. Eita, porra. O que tá, filho? Amou o vapo. Bem, bem. Kandassa faz abismo de boa, né? Ah. Onde você está indo, p***? Onde você está indo, p***? Oh, meu Deus! Onde você está indo? Onde você está indo? Perfeito. Mano, brabo demais, assim, eu estou doente, né, mano, então eu dei um esforcinho aqui para não rir, né, porque é foda, mas o começo aqui foi maravilhoso, mano, likezão tá na descrição, se inscreva lá, e mano, maravilhoso, ansioso pelo próximo XC, beleza? Então eu vou ficando por aqui, é isso aí, até o próximo vídeo, valeu!